Bom, algumas dicas para buscar, discutir, organizar um pouquinho mais o nosso bem-estar no trabalho, que implica também o que a gente chama de uma agenda de qualidade de vida, a gestão da qualidade de vida pessoal, no trabalho. Do ponto de vista do gestor, é ter em pauta que esse tema tem que ser discutido uma certa frequência, ou através de um texto, de uma reflexão, ou através de uma ação de revelação de talentos, através de campanhas de gentileza, de atenção, de avaliação de hábitos. Então, a primeira dica vai para o gestor. Crie ações e programas que sinalizem que você quer cuidar da sua equipe. Se houver um programa maior, corporativo, integrado, estratégico, ótimo. Se não, busque formar isso de uma forma prática, com seus colegas de equipe, para ter uma agenda de ações e programas de bem-estar. Essa é a primeira dica para o gestor. E para o servidor, claro que às vezes a gente está com um chefe que a gente não escolheu. Muitas coisas na vida a gente tem que fazer escolhas e às vezes é a escolha do menos mal. Nessa situação que a gente chama de restrição, a gente tem que ter uma ação, não pode sempre colocar a culpa no outro. Então, ter sempre uma autogestão do seu bem-estar no trabalho. Significa o quê? Coisas muito simples, muito acessíveis. Atividades físicas regulares, hábitos saudáveis, avaliação médica, psicológica e mental. Cultivar conhecimento e cultura. Ter um grupo de amigos com quem você possa compartilhar o seu dia a dia em situações de emergência. Emergência, buscar o seu autoconhecimento e dar uma coisa muito simples, espaço para descanso. Dormir bem, faz bem para a qualidade de vida dentro e fora do trabalho. Então, muitas vezes a gente sabe quantas horas trabalha, quantas horas fica no trânsito, mas não sabe quantas horas descansa. Então, essa seria uma segunda dica. Planeje alguma coisa para a autogestão da sua qualidade de vida. Como? Primeiro faz um levantamento. O que me estressa mais, o que me dá mais felicidade. Uma terceira dica seria compartilhe e socialize o que você descobriu sobre questões de bem-estar. E às vezes é, olha, descobri que eu gosto de gastronomia. Vamos fazer alguma ação aqui de compartilhar receitas. Ou eu gosto de música, vamos montar uma banda. Então, compartilhar as coisas que você faz bem. E numa época em que as redes virtuais, a visibilidade sobre o que a gente quer que seja compartilhado é tão acessível, é importante a gente ter, estimular esse tipo de ação. Não esperar as pessoas se descobrirem. Puxa, aconteceu isso comigo, ninguém reconhece meu talento. Mas é difícil ler cérebro. Às vezes a gente tenta, mas não dá certo. Uma quarta dica é comemorar as suas conquistas. Então, ter uma ação positiva sobre as coisas que você conquistou. E não parar nessas conquistas. O estudo, a atividade física, a busca de novas pessoas, conhecer novas pessoas, novos lugares, ela sempre aumenta a nossa vontade de viver. E estatisticamente, há alguns dados que mostram o seguinte, que quanto mais pessoas novas você conhece por ano, mais você vai viver. E isso até reflete em alguns seguros de saúde, que um dos itens, era uma seguradora na Inglaterra, era perguntar quantos novos amigos você faz por ano. E dependendo desse número de amigos novos que você faz por ano, aumenta a tua expectativa de vida e aumenta o valor do seu seguro, porque você vai viver mais. Então, atividade física, planejamento sobre questões que te fazem bem, cuidados proativos sobre o que te faz mal, e vínculos positivos em relação à família, a amigos e a comunidade de uma forma geral. Esses são alguns caminhos, claro, que existem muitos outros. A ideia aqui é muito mais refletida do que fechar o assunto, né? É criar horizontes e mostrar que o trabalho é sim um lugar para se ser feliz e para se ter qualidade de vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí